Música Seguros foram tendo o temor do mal E guardado pela fé, meu Jesus Não posso ter que dar desse amor real Ele sempre em seu caminho me portou Não me deixará, mas me abrigará No pecado que o bem me livrar A sua graça não me recusará Que Jesus é quem me pode sustentar No poder de Cristo preste E a vida só restou No perigo que ele se cala Ele poderá lhe falar Seu poder eterno sempre se terá Abre o eterno pelo no salvado Ele esconde a minha vida em seu poder Eu receio no poço do mal feito Me procuro a destinar e enfraquecer Confiado então nessa proteção Sigo a Cristo e quero ser fiel Na minha vida cheia de gratidão Sim, adeus senhor e rei Emmanuel No poder de Cristo preste Minha vida só restou O perigo que ele se cala Ele poderá lhe dará Ele poderá lhe dará Seu poder eterno sempre se terá Ele como me pode causar temor O meu salvador não me abandonará Por sua proteção e com seu amor Por sua proteção e com seu amor E deixe do minha vida ele estará Nunca deixarei, mas fiel serei Sempre firme e cheio de terror A Cristo redentor, meu senhor e rei Eu me entregarei e vale seu amor No poder de Cristo preste Minha vida só restou No perigo que ele se cala Ele poderá lhe dará Meu poder eterno sempre se terá